Por que me vi? Posso crer em tua alma? Por que me vi? Teu amor não há. Por que me vi? Posso crer em tua alma? Por que me vi? Posso crer em tua alma? Por que me vi? Posso crer em tua alma? Por que me vi? Posso crer em tua alma? Por que me vi? Posso crer em tua alma? Sem medo então Ter vitória Nós vamos ter vitória Ter a glória do meu Jesus Que viva então Porque ele vive Eu posso ter Amanhã Porque ele Eu vou morar Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos O meu Jesus Que vivo está Ele está vivo 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 Eu posso ter O amanhã Porque ele Ele está vivo Eu sei, eu sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Não Kathleen, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Amém. Aleluia, 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 aleluia.